Eu fui sempre só de você Você sempre foi só de mim É só eu sei Quanto amor eu guardei Sem saber Que era só pra você Só tinha de ser com você Tinha de ser pra você Senão ela foi uma dor Senão não seria o amor Aquele que a gente quer Amor que chegou para amar Porque ninguém deu pra você Eu fui sempre só de você Você sempre foi só de mim Eu fui sempre só de você Você sempre foi só de mim É você que é feita de azul Me deixa morar neste azul Me deixa encontrar o minha paz Você quer o me caro mais Se ao menos pudesse saber Eu fui sempre só de você Você sempre foi só de mim Eu fui sempre só de você Você sempre foi só de mim É só eu sei Quanto amor eu guardei Sem saber Que era só pra você Só tinha de ser com você Tinha de ser pra você Se não era mais uma dor Senão não seria o amor Aquele que a gente quer Amor que chegou para amar Porque ninguém deu pra você Amor que chegou para amar Porque ninguém deu pra você Eu fui sempre só de você Você sempre foi só de mim Eu fui sempre só de você Você sempre foi só de mim Eu fui sempre só de você Você sempre foi só de mim